Ei galera, aqui é o Hora Cartoon, dizendo pra vocês a volta daqueles que não se foram A Diamante e Magenta, aquela série que parou por uns meses em que Diamante e Magenta é a protagonista Sendo a mais nova de 15 diamantes diferentes da trindade original da série Aqui tem a playlist com todos os capítulos caso você precise lembrar Depois de muitas coisas em setembro, outubro e novembro, estamos de volta com a história Que no momento está em hiato, mas que já volta no começo de janeiro E temos 5 capítulos totalmente completos pra comentar antes de se preocupar com qualquer coisa de hiato Recapitulando o que aconteceu no episódio passado, porque é muito necessário já que nem eu lembrava Finalizamos a reunião com o Pêssego, que foi informada de tudo o que aconteceu e do que a Magenta fez Mas ela não é muito punida porque Bicolor já tinha tomado uma atitude Recebendo a penalidade apenas de ficar em seu quarto hoje, sem que recebesse nenhuma visita até o entardecer Após isso, vimos uma animaçãozinha do porquê Diamante e Pêssego não fala com o Diamante Fumei de jeito nenhum Que foi resultado de um trauma pela insistência dele de séculos por uma porta diferente e sua porta teleportadora E de final, Magenta cantou mais uma música que era sobre querer a confiança de alguém para que possa confiar nesse alguém Parecia inicialmente que poderia ser sobre Pêssego e Bicolor Mas por ela desenhar um esboço da Diamante Arco-Íris, essa música era direcionada a ela E a obsessão que Magenta tem por conhecê-la, e sabemos muito bem E agora de volta ativa, temos o episódio Crashing to Pearl, ou Pergunta para a Pérola Que eu não falei pra vocês meses atrás porque só tinha um quarto do capítulo finalizado Agora temos ele inteiro, pra ver o que a Magenta vai perguntar a Pérola algumas horas depois de ela terminar de cantar Trust me, for me to trust you, porque já tinha começado a anoitecer Capítulo esse que ainda mantém o padrão de title cards com a iluminação do dia através do Palácio da Rainbow Referência aos title cards originais da série que sempre mostrava em que período do dia começava o episódio Minha Diamante! Você está bem? Estou bem, é só todo mundo Elas esperam algo grande de mim Mas eu não sei se consigo fazer isso Não sei se consigo agradar todas elas Talvez eu nunca vá saber qual é o meu verdadeiro propósito Algumas vezes eu queria saber o porquê a Rainbow Diamond me criou Minha Diamante, não se sinta assim Eu sei que parece difícil agora, mas você é uma diamante Precisa ser forte para lidar com seus problemas E o que você faria, Pérola? O que faria se estivesse no meu lugar? O que eu faria? O que eu poderia fazer? Pérola, mas o que que... O que eu poderia fazer, 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 fazer Eu só queria um conselho, mas nem isso eu posso receber Por que você não me responde? Fazer, 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 fazer Para! Pérola? Assim já acaba esse capítulo curtíssimo E foi desse jeito que Diamante Magenta quebrou a perola dela Ao fazer uma pergunta tão específica Para uma servente tão específica como ela Que não conseguiria responder Porque ela sempre tem que ter a resposta Seja com eu não posso responder Ou com a resposta de fato E é por isso que ela quebrou Mas ela acha que ela não quebrou de fato Isso é tratado agora no capítulo seguinte Chamado Sun Helps ou Sol Ajuda Já que Magenta vai implorar ajuda Da Diamante que lhe deu sua pérola Para começo de conversa Diamante Sol Sol, eu fiz uma coisa terrível A minha pérola, eu não podia E eu não cumpri a sua promessa Sol, eu só fiz uma pergunta a ela E ela Magenta, aquilo não era uma promessa de verdade Não era? Claro que não Há milhares de pérolas aqui Tem as azuis, tem as verdes E até as quais mais diversas cores Se você quiser Nós podemos substituir a sua pérola Por uma novinha Não, eu não quero uma pérola nova Eu só quero trazê-la de volta Eu entendo Venha comigo Não se preocupe Eu sei o lugar perfeito para consertá-la Que lugar é esse? Esse é o meu bom e velho Recife Eu sempre venho aqui Análise completa Bem-vindo de volta, Diamante Sol Bem legal, não é? Olá, Diamante Sol Como posso te ajudar? Olá, Concha Você poderia ajudar a minha amiga Magenta A consertar a sua pérola? Ela quebrou recentemente Compreendido Mas por favor Sinta-se à vontade para substituí-la Por uma pérola totalmente nova Se desejar Gostaria de mudar de ideia? Ah, não Lamento, Concha Ela não vai querer Claro Por favor Coloque a agenda da sua pérola Na plataforma à frente Não se preocupe com a sua pérola Ela só precisa de pequenos ajustes E logo estará de volta como nova Você pode esperá-la na porta Onde o caminho iluminado está selecionado Atualização terminada Por favor, aguarde Pérola Eu sinto muito Eu não deveria ter dito aquilo Eu não deveria jogar meus problemas em você Do que você está falando, minha diamante Você não lembra? Um pedaço da memória da sua pérola foi apagada Isso acontece por conta da atualização milenar O último momento que você esteve com sua pérola É considerado um arquivo falho no sistema dela Eu estava quebrada? Vamos esquecer isso, ok? O que importa agora é o futuro Muito bem, seus rebeldes Vamos dar o fora daqui É, a pérola magenta foi tratada aqui Simplesmente como um aplicativo Que estava com bugs E depois de atualização Está novinho e foi Até porque ela não foi submetida A um rejuvenescimento de fato Que apaga todas as memórias da diamante Isso acontece pelo motivo que a Concha falou A pérola dela precisava receber Uma atualização milenar Coisa que todas as pérolas Independente de qual seja Ou a que pertença Precisa receber Senão elas ficam desatualizadas E suscetíveis a falhas Como a que aconteceu no capítulo Pergunta para a pérola E acabam precisando receber a atualização com urgência Ou até as jens e diamantes Podem preferir pegar uma pérola nova No lugar de consertar a velha E agora o sistema está se perguntando E como a pérola magenta ficou desatualizada? Ela não é de um diamante? Então alguém deveria dar prioridade a isso? Já que a própria magenta não sabia E de fato isso aconteceu por vários acidentes e incidentes que não foram considerados Magenta não ganhou uma pérola como as demais diamantes Só deu pérola magenta para ela como um presente Para ela ter várias pérolas E ainda por cima antes da hora Porque magenta ainda estava no processo de conhecer todas as diamantes Não deveria receber uma naquele momento Sendo assim, ela não teve a explicação desse detalhe sobre as pérolas E como ela teve que passar mil anos presa no quarto Apresentar as regras de autoridade colorida Já tinha dado tempo da próxima atualização milenar Que significa a cada mil anos Das pérolas e da pérola magenta Que não foi levada Logo, uma hora ou outra ela apresentaria algum defeito E isso não sou eu teorizando, tá? O próprio Diego, criador da série, afirmou isso Sobre a atualização e por que a pérola estava quebrada Agora é muito peculiar que O Recife tenha apagado da memória da pérola A pergunta da magenta E aí me vem a pergunta Será que se a magenta fizesse essa mesma pergunta capciosa de novo Para a pérola mesma atualizada Será que tem o risco dela quebrar de novo Porque não é uma pergunta que ela possa responder? Fica aí no ar E como último capítulo do vídeo de hoje Vem Moon Needs Help Ou Lua Precisa de Ajuda Um capítulo oposto ao anterior Já que a diamante oposta A diamante sol não vai ajudar a magenta Por algum motivo Magenta que prestará socorro a ela por alguma situação Diamante magenta Minha diamante requer sua presença e ajuda Lua Magenta Graças às estrelas que você está aqui Aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu Eu recebi uma mensagem muito importante Mas todas as diamantes saíram em missões de colonização Eu sei que eu deveria ir também Mas olha isso Eu não consigo entender o que ela escreveu Por isso eu preciso da sua ajuda, magenta Eu preciso saber o que está acontecendo com a minha hematita zevich Por favor, magenta Eu peço a sua ajuda para investigar o problema Enquanto eu estou na minha missão Você faria esse favor para mim? Minhas estrelas! É claro! Deixa comigo, Luna Oh, muito obrigado, magenta Você é tão gentil Não esqueça de levar isto Você vai precisar disso Para chegar até a instalação da rede de comunicações Com isso, acabamos Moon Needs Helps com a magenta Ganhando uma missão para dar uma variada do sofrimento dela Ou da ladainha de querer conhecer a diamante arco-íris Isso porque diamante da lua precisava descobrir uma coisa Só que ela estava muito ocupada aí Precisava ir até uma colônia fazer suas obrigações Então essa missão de reconhecimento ficou para a magenta E já adianto para vocês que o capítulo seguinte Onde ela vai dar essa investigação É sobre uma hematita zevich Ou em inglês, jet hematite Defeituosa Uma andinha realmente defeituosa Que não consegue exercer sua função De comunicar tais informações às diamantes Só que a lua não sabe disso Nem magenta Que descobrirá logo, logo E por esse vídeo é isso, galera Espero que vocês tenham gostado dessa volta da magenta Que ainda em dezembro deve ter outro capítulo Com os dois que faltam Ou no comecinho de janeiro Até porque no dia 8, se não me engano Vai ter uma nova bomba Com próximos capítulos E aí sim já acabar o hiato Deixa o seu like para mais vídeos de a sério Se inscreve no canal Aqui tem o último vídeo Que deve ser De uma notícia de Miraculous Comenta o que vocês acharam Para que vocês gostaram da volta E até o próximo vídeo